A Câmara Municipal de Montanha realizou a sua primeira sessão itinerante no distrito de Vinhático e aqui ao meu lado o presidente João da Ração que vai falar um pouquinho com a gente. João, como que surgiu a ideia de levar então a Câmara Municipal até a comunidade? Eu sempre tive a vontade, Marco Aurélio, de fazer um trabalho diferenciado porque às vezes as pessoas esquecem de levar as informações ao nosso público e nós tomamos contas de um patrimônio público, se é patrimônio público é patrimônio do povo e eu tive o cuidado de iniciar os trabalhos levando a sessão itinerante ao distrito do Vinhático que até que é um distrito grande com mais de 3 mil habitantes e assim eu fico muito feliz para poder levar essa sessão ao Vinhático e levando as informações àquele público e com certeza absoluta eu tenho o plano de sempre trabalhar com a sessão itinerante para a gente poder, você entendeu, estar lado a lado ao povo também como tem interesse de levar a sessão itinerante ainda esse ano no distrito de São Sebastião e assim a gente fica bem tranquilo porque quando a gente trabalha juntamente com o povo o povo entende, você entendeu, e aí a credibilidade vem só aumentando claro e evidente que graças a Deus eu já no terceiro mandato a minha credibilidade, você entendeu, vem primeiramente com Deus e depois com a sociedade é por isso que eu estou me caprichando de cada dia mais, entendeu, levar a política ao nosso povo Presidente, a próxima sessão acontece aqui na sede do município Sim, a sessão agora vai acontecer dia 30, você entendeu, aproveita o momento e convida, você entendeu, toda a população de montanhenses também, sim, o distrito do Vinhático e São Sebastião do Norte, região montanhense que vem, você entendeu, dia 30, a sessão volta a dizer, acontece todo dia 30 e dia 15 assim acontecendo essas datas no final de semana, no sábado e domingo, será adiado para os próximos dias outros Também, Marco Aurélio, eu quero aqui especial agradecer você com seu meio de comunicação que está saindo, você entendeu, a mais de 100 quilômetros para poder vir até aqui, você entendeu, em montanha vir na casa municipal, na Câmara Municipal e dar essa prioridade, você entendeu, para poder levar as informações ao nosso público Então, muito obrigado pelo capricho, cuidado que você tem com a Câmara Municipal e com o Presidente, entendeu, João da Ração Obrigado e fico com Deus, meu Nós que agradecemos a participação, conversei com o Presidente da Câmara Municipal de Montanha, o João da Ração